Bom, metade do caminho para a China, já estamos no Canadá, esperando o tempo passar, aqui em Toronto, até a hora da gente embarcar para Pequim. Infelizmente achamos um ponto aqui de energia, pagamos uma internetzinha, aqui, coisa barata, 10 dolarzinha, é só para ajudar o tempo a passar. Nessas 4 horinhas que a gente tem, tá bom? Manda um beijo. Logo logo a gente manda notícia de Pequim! Tchau!